No eixo da direita, a gente tem o percentual da população não elegível em cada país. E aí a gente vê de novo os blocos, quer dizer, a gente tem um problema nos países latinos, a gente tem Itália, Portugal, no lado da Europa, que tem um percentual em torno de, um pouquinho abaixo de 10% de população não elegível para o PISA, ou porque está fora da escola ou porque está muito atrasado. E depois, no bloco da América Latina, a gente tem um patamar muito mais alto. O mais alto de todos é o México, mas o Brasil a gente tem ainda em torno de 15, 20% da coorte de 15 anos, que ou está tão atrasada ou está fora da escola, nessa idade, portanto não pode nem fazer a prova. Ou seja, um quinto da população mais ou menos já está perdida do ponto de vista educacional.